Quer aprender a enviar um link de pagamento para o seu cliente mesmo sem você ter a maquininha do PagSeguro? Quer saber? Então vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Bom, hoje eu vou dar uma dica bem especial para vocês, que é para que você possa enviar um link de pagamento para o seu cliente através da sua conta do PagSeguro. Se você não tem a maquininha do PagSeguro para que você possa fazer uma venda presencial, não tem problema. Vamos imaginar que você está na sua cidade e o cara é lá de Fortaleza e quer comprar porque quer com você. E aí não tem como você levar a maquininha, primeiro que não tem condições, né? Bom também. E outra que você não tem. Para isso, você pode entrar na sua conta do PagSeguro e fazer uma solicitação de pagamento para ele bem facinho. Sabia disso? Ah, meu filho! Então vamos fazer isso agora. Eu vou entrar aqui no PagSeguro, você entra na sua conta do PagSeguro. Se você não tem, é só você entrar em pagseguro.com.br e criar sua conta rapidinho, beleza? Bom também. Sabendo disso, você vai ter o menu ao lado esquerdo e aí você tem vendas online. Você vai clicar aqui, ó, solicitar pagamento e vai cair nessa janelinha aqui. Bem interessante. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o e-mail do seu cliente. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ramec.com.br. Vamos supor que é o meu cliente, o e-mail dele. O nome, pode ser, não precisa ser o nome completo, tá certo? Você coloca só o primeiro nome, o nome completo, como você achar melhor. Coloquei ali, Alex. Muito bem. Agora você vai colocar a descrição do serviço. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, kit de tinta Gênesis A4. Porque são quatro, pra quem tem impressora A4, são quatro cores, tá certo? Bom também. Aí eu vou colocar aqui, 128 reais, que é o kit. E vou colocar aqui, quantidade, um, que é o kit, né? Um kit, beleza? Se você quisesse adicionar mais, você viria aqui, ó, adicionar produto ou serviço. Bom, vamos imaginar que o cara quer papel resinado também. Vou colocar aqui, papel sublimático. Sublimático A4, ok? E vou colocar aqui, globinho. Porque aí ele quer o globinho. Trinta e dois reais. Quantidade, ele quer dois pacotes. Olha só. Se você quiser mais um, o que você faz? Vamos colocar aqui, por exemplo, adesivo vinil sublimático. Custa 25 reais um pacote. Vou colocar aqui A4. Sempre descreva direitinho, pro cliente depois não reclamar, tá certo? Simples assim. Então, é isso aqui que você vai ofertar para o seu cliente que ele solicitou. Ok? Sem você ter maquininha presencial. Ele quer comprar online. Então, você vai fazer isso. Aí, o que acontece? Tem aqui opções de frete. O PagSeguro também oferece isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. Sem frete, valor fixo ou a calcular. Então, eu vou colocar aqui A calcular. E aí, eu vou simular lá qual é o tamanho da caixa que eu vou ter, para que eu possa enviar para ele. Então, eu vou colocar lá, por exemplo. Claro, você vai fazer toda a movimentação para você ver o tamanho da caixa lá, tá certo? A sua embalagem. Então, eu vou colocar aqui 10 de altura, 5 de altura. Vamos supor que aqui tenha 20. E aqui o comprimento tenha 32, tá certo? Bom também. E o peso lá, eu fui pesar e deu tudo isso aí, deu 1 kg. Sabendo disso, eu coloco uma breve mensagem. Olá, obrigado por escolher nossos serviços, nossos produtos. Segue o link de pagamento direto pelo PagSeguro. Certo? Simples assim. Você pode colocar uma observação. Você poderá parcelar em até 3 vezes sem juros. Isso, né? Se você quiser, beleza? Aí, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Mas, você pode... O que eu vou colocar aqui, por exemplo? Mas, você pode também parcelar em 10 vezes. Em até 10 vezes. Porém... Tem vírgula aqui? Porém? Tá mudando de assunto? Porém... Porém, vai ter os juros do seu cartão. Bom também. Certo? Bom também. Porque, às vezes, o cara não quer fazer em 3 vezes, né? Aí, se ele quiser fazer em 4 ou 5, ele pode fazer. 6 vezes, aí vai ter os juros do cartão. Aí, quem vai pagar é ele. Beleza? Tudo isso é feito através de uma configuração, tá certo? Em configurações. Porém, ainda não fiz essa aula aqui, mas eu posso fazer se você quiser. É só você deixar aqui nos comentários. Interage com o seu querido, maravilhoso professor aí, né? Bom também. Aí, eu preciso saber os assuntos que vocês querem. Tá certo? Então, foi lá. Fiz. Ó, isso aqui é até interessante para quem não tem loja virtual. Você cria aqui, ó, os produtos. Bem bacana. Envia lá. Vai chegar o link para ele. Aí, eu vou clicar aqui, ó. Revisar antes de enviar. Revisar, tá tudo certinho, ó. Kit de tinta, papel sublimático A4, adesivo vinil sublimático. Valor total, 217. Confirmar o envio. Prontinho. Já foi para ele. Se você quiser visualizar todas as solicitações que você fez, é só você vir aqui em Minhas Solicitações, que vai aparecer aqui, ó. Se você tiver umas 10, 20 solicitações, vai aparecer tudo aqui. E aqui aparece Aguardando o Pagamento. Assim que ele realizar o pagamento, vai uma mensagem automaticamente para o e-mail dele, tá certo? Através do PagSeguro. E vem um e-mail para você, ó. O pagamento de Alex Falcão foi realizado com sucesso. Opa, bom também. Vai cair o leitinho, né? Das crianças. Ó, já que a gente está tocando no assunto aqui de produtos para sublimação, você pode conhecer a nossa loja aqui, ó. Nós temos a loja presencial, tá certo? Loja física. E em Sorocaba, para você que é de Sorocaba e região, fica à vontade para nos visitar, tá certo? Só você entrar aqui em loja.comunidadeweb, no Rodapé, tem o nosso endereço. E para você que é de outra cidade, outro estado, despachamos para todo o Brasil, qualquer produto para sublimação disponível em nossa loja. Tanto como os insumos, acessórios, caneca de polímero, prensa térmica, prensa de caneca, tudinho. Transfer laser, ok? Bom também, se você quer mais conhecimento, você vem aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Aqui é sempre atualizado essas datas dos cursos presenciais. Bem como aqui, ó, mais abaixo, curso online individual. Nós temos os cursos online, beleza? Bem completinho para vocês, ok? E aí eu quero deixar aqui uma dica mais do que especial para vocês, cara. Você não pode ficar de fora da Fespa Brasil. É a maior feira de impressão digital da América Latina, pessoal. Onde envolve sublimação, transfer, a parte de comunicação visual. Tem até sobre silhuete, cara. É muito stand lá. E lá vai ter a Ilha da Sublimação, onde se concentra lá os principais, as principais empresas do Brasil em volta de um auditório, para que você possa agregar mais ainda conhecimento no seu negócio. São palestras gratuitas o dia inteiro, cara. Bom também. Em breve vai sair aqui o conteúdo da Ilha da Sublimação, para você ver os palestrantes, tá certo? Depois você vem aqui, ó, Ilha da Sublimação, que em breve vai ter aqui o conteúdo para vocês. Fora isso, para que você possa entrar, você tem que fazer o quê? Se inscrever. Você clica aqui, ó, que você vai para a página de inscrição, ok? Ó, digite aqui seu CPF. Não precisa de CNPJ. Pode ir como pessoa física, beleza? Você pode levar seu amigo, seu vizinho, esposa. Não importa se você é da área ou não, tá certo? Vou voltar aqui para a página da Fespa Brasil. Se porventura não aparecer isso aqui para você, é só você vir aqui no menu Visitar, Credenciamento, que dá na mesma, tá certo? Digita seu CPF, clica aqui em Next e segue aí. De 18 a 21 de março, aqui, ó. 18 a 21 de março de 2020. Se você assistir esse vídeo com atraso, meu filho, vamos supor, você assistiu esse vídeo, sabe quando? 22 de março de 2020. Sinto muito, cara. Mas fique atento que a feira acontece sempre no mês de março. Portanto, já fique atento aí para 2021, caso você tenha passado sem querer e não assistiu esse vídeo a tempo, beleza? Bom também. Então, ó, sem mais delongas, vou voltar aqui para dar mais uma dica para vocês, que as pessoas me perguntam. Visitar, credenciamento, você já sabe, tem que fazer a inscrição. É gratuito a entrada, tá certo? Aqui, ó, como chegar. Aqui, ó, você sempre dá uma lidinha, tá, pessoal? De 18 a 21 de março, expressamente proibida a entrada de menores de 16 anos. Não pode ir de shorts, camiseta, cavado, chinelos. Gente, é um ambiente de negócios lá, né? Ó, para que você possa ir de metrô, se você for de metrô, se você descer lá na estação portuguesa Tietê, linha azul, vai seguir as placas da saída para a Avenida Cruzeiro do Sul. Ao descer as escadas, já estará na rua Marechal Odílio Deniz. O que que acontece? Tem vans gratuitas, cara, que vai te levar até a Fespa. Alex, mas aí terminou a Fespa, ou já quero ir embora, tô lá na Fespa, sei lá, deu, sei lá, 5 horas, já quero ir embora. Cara, tem van lá fora te esperando para te levar de novo lá para terminar o Tietê. Beleza? Gostou dessa dica? Ó, já dá um curtir aí e eu aguardo vocês lá para que a gente possa interagir e passar bastante conhecimento para vocês na Ilha da Submação, na Fespa Brasil, a maior feira de impressão digital, sublimação e transfer da América Latina, tá certo? E não se esqueça, cara, já coloca aí nos comentários sugestão para os próximos vídeos, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E eu sempre falo o quê? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. E presta atenção que eu vou deixar aqui uma dica para vocês no vídeo que eu falei sobre o PagSeguro, se valia a pena ter uma maquininha e tal. Vou dar a dica para vocês, está aparecendo agora para vocês aí no vídeo. Clica lá e já assiste. Até mais! Tchau!